Tô usando aqui a comparação de áudio, Flick? Tô Tá correndo, tá correndo Tá correndo, entrou lá embaixo Atravessou a rua Atravessou a rua Tinha uma aqui nesse prédio Nossa, o cara é barata, velho O cara é ruim Carro aí na sua frente, Flick Tem um carro no chão de você, corra Ficou Abreus Retorno